Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra abrir essa comprinha da Studs e eu tô mega, mega animada e bem ansiosa também porque os meus moletons chegaram e também algumas folhas pra caderno. E vamos abrir. Primeiro eu vou passar um alquinho aqui porque eu ainda não limpei. E, gente, se vocês escutarem algum barulho, desculpem, mas sempre que eu vou gravar acontece alguma coisa quando os vizinhos começam a escutar música e tudo mais. Só que aqui estamos e eu vou gravar esse vídeo. Eu vou pegar aqui o paninho, passar um álcool aqui, mas é bem pouquinho porque eu já vou abrir mesmo. E, então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu estiletezinho e... Se bem que eu acho que dá pra rasgar, né? Só que eu vou usar estilete porque... Ah, não. É, não vou usar, vai, porque... Sei lá. Vamos abrir aqui. E, gente, ai, que coisa mais linda! Ai, calma. Nossa, esse plástico é duro, gente. Vou abrir mais aqui do ladinho, tomando cuidado pra não rasgar o que tem dentro, né? Sei lá. Vai aqui do jeito que eu sou desastrada. Olha que coisa mais linda, gente. Tem um moletom rosa e um moletom cinza. As minhas folhas. Ai, tô animada. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Esse daqui é um refil da Studs do Mini. Ele é pautado, normalzinho. E vem 50 unidades, linhas brancas, gramatura 90. Essa embalagem é a coisa mais fofa, né? Gente, eu tô vendo aqui na câmera, a iluminação tá meio estranha. Mas eu acho que é por conta do sol. Enfim, aqui tá um pouquinho azulado. Mas, gente, olha que embalagem maravilhosa. Eu acho tão linda. E aí também temos esse outro pacote aqui, com folhas de gramatura 90, 50 unidades, linha branca. Só que esse daqui é pro grande. E eu acho que vem pontilhado também. Pela embalagem, acho que vem... vem pautado e de pontinhos. E eu gosto bastante. Eu vou pra fazer gráfico, um monte de coisa na escola. E aí eu peguei mais dois pacotes iguais a esse daqui. No caso, totalizando três. Essas folhas aqui já vão ser pro próximo ano, porque eu ainda tenho folha pra esse ano. E aí pro próximo ano eu já vou estocar folha, né? Porque é o que mais uso. Ai, gente, meus moletons! A coisa mais perfeita desse universo. Pra quem não lembra, eu fiz um vlog tirando algumas fotos com os moletons da Studs. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. E, nossa, eu tô muito, muito feliz com esses moletons, gente. Ai! Eu vou primeiro abrir esse daqui. Vou colocar esse cinza aqui do lado. E vou abrir o rosinha. Ele é muito lindo, gente. Olha isso. Ele é o... eu não lembro o nome dele, mas ainda tem no site, se eu não me engano. Eu vou deixar o site do Caderno Studs aqui na descrição do vídeo também. E olha que maravilhoso. Ele é mais curtinho. Ele é tipo um moletom cropped. E eu acho ele perfeito, maravilhoso. E é super macio por dentro, gente. Eu acho que não dá pra ver direito, mas ele é bem macio e esquenta bastante. É muito, muito maravilhoso. Olha que perfeito! E esse rosa! Gente, onde é que a gente encontra esse rosa? Esse rosa é maravilhoso. É lindo, 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 lindo. E eu tô muito animada pra usar ele. Também vem o cartãozinho, né, da Studs. Muito maravilhoso. Eu já vou guardar, porque todos os cartõezinhos eu guardo, gente. Eu acho eles maravilhosos. O outro moletom é o cinza. E esse daqui tá parecendo bem grandão, gente. Mesmo sendo o P. Mas eu gosto de moletões grandes. E esse daqui é muito, muito lindo. Todos os moletões, tudo. Eu tava apaixonada. Queria um de cada? Queria. Queria uma blusa de cada? Queria. Mas, né, vamos lá. Eu peguei os que eu, tipo assim, nossa, fiquei apaixonada real. E eu não tinha nenhum moletom cinza. Então, esse daqui vai ficar como especial. Ele é muito bonito. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar direito, gente. Ó, aqui tá escrito Studs. Tem o bolsinho que eu consigo atravessar a minha mão, ó. Bem bonito. Por dentro ele é tão macio quanto o rosa. E eu acho que deve esquentar bastante, porque é o mesmo tecido, né? O tecido é bem, bem macio. Bem gostoso. Aí as manguinhas são assim, ó. Ele é todo peludinho por dentro. Esse daqui ele é peludinho branco. E vamos lá. Aqui, ó. Nessa parte do capuz. Partezinha aqui, que tem esses dois negocinhos aqui, que eu acho que é pra apertar. Mas eu não vou apertar. E a toquinha, ó. Bem bonitinha. Esse modelinho aqui, ó. Eu achei super lindo. Nunca tinha visto. Achei fofo. E eu vou experimentar esses moletons pra vocês verem como que fica em mim. Eu tô... Nossa, gente, apaixonada. Olha aqui. Atrás ele é assim. Liso, né? Todo cinza. E o rosa também. Ele é liso. Todo rosinha, assim. Bem bonitinho. Tô mostrando de uma forma diferente, porque... Gente, vocês têm que ver esse rosa. Olha que coisa mais linda. Ele é muito maravilhoso. E o cinza também é super perfeito. E aqui, ó. Tem a etiquetinha da Studs. E ela é macia também. E é tamanho P, como eu já tinha dito pra vocês. Ignorem meu cabelo, meu pijama, mas eu precisava muito gravar esse vídeo, gente. Esses moletons estavam previstos pra chegar em dezembro, porém chegou em novembro. E aí eu queria muito abrir, então eu já vim aqui, corri pra gravar pra vocês. Ele ficou assim, ó. O rosinha, super fofo. Ficou um tamanho muito bom. A manguinha, ó. Tudo certinho. E eu gostei bastante dele. Achei ele a coisa mais linda. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é que, tipo assim, ó. O moletom é todo rosinha. E aí o Studs aqui é escrito em rosa também. E ele não é bordado, sabe? Tipo, a linha e tudo mais. Ele é tipo um relevo. Eu não sei explicar pra vocês. Mas é muito perfeito, ó. Escrito Studs. E, ai, tô apaixonada por esse moletom. Agora vocês vão me ver usando eles 24 horas por dia. Gente, o cinza ficou a coisa mais linda. Ele tá bem grandão, ó. Se eu deixar as mangas assim, ó. Ele fica bem grande. Mas eu gosto de moletom grande. Acho que fica bonito. E a toquinha. Olha que caimento perfeito, gente. E aí aqui, ó. O Studs, ele é meio que cortado no bolso. E esse daqui, sim. Ele é bordado em branco. Em linha branca. Aqui tem os detalhezinhos branco. E, nossa. Que moletom maravilhoso, gente. Pra quem gosta de moletom mais grandão assim. Vocês vão adorar. Ele é bem quentinho. Tem a toca, né? Como eu tinha mostrado pra vocês. Vou colocar aqui na minha cabeça. Esse meu cabelo todo bagunçado. Mas, olha isso, gente. Tô amando. Vou usar esse moletom aqui pra sempre. Pelo resto da minha vida. 24 horas por dia. Todos os dias da semana. Porque, meu. É muito perfeito. É muita perfeição pra um moletom só. E, ai, pra tirar umas fotos. Pra estudar. Pra tudo. Ai, tô apaixonada por esses moletons, gente. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever no nosso se você ainda não for inscrito. Comenta o que achou. Me siga nas minhas redes sociais. E tchau, tchau. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.